Olá, meu nome é Silvia Lobato, tenho 42 anos, sou advogada e professora universitária. Mas hoje eu estou aqui para falar de uma pessoa sem a qual, com certeza, nada disso teria acontecido. Essa pessoa é a doutora Cátia Aragão. A doutora Cátia apareceu na minha vida no momento em que eu estava muito confusa. Eu só sabia reagir com agressão. Agressão a terceiros e agressão a mim mesma. Eu tinha pensamentos suicidas, eu tinha pensamentos homicidas. Eu, com certeza, era uma pessoa bastante perdida em todos os aspectos. Eu estava recém-casada e eu simplesmente não sabia como agir. Numa discussão, eu queria logo partir para a briga, porque é assim que eu aprendi. E aí vieram as brigas, as agressões, as ofensas. E eu sabia que eu precisava ser uma pessoa diferente se eu quisesse continuar não só com o meu casamento, que no final das contas até acabou, mas por motivos outros. Eu precisava era de cuidar de mim mesma. E foi isso que a doutora Cátia me ensinou. Ela me ensinou que eu era muito guerreira. Ela me mostrou a pessoa que existia dentro de mim, que nem eu mesma conhecia. Ela me mostrou que a violência era um caminho último, que era um caminho alternativo. E que a gente não resolve nada com isso. E hoje, se eu sou a pessoa que eu sou, se eu consigo me controlar, é porque eu ouço todos os dias. Apesar de ter parado a análise, por motivos outros que não os que eu quisesse, eu me mudei. Então ficamos bem distantes. Mas os ensinamentos dela, com certeza, permanecem na minha cabeça. E toda vez que eu vou tomar uma atitude, toda vez que um sentimento ruim me vem, eu me lembro das palavras da doutora Cátia. E simplesmente eu queria deixar aqui o meu agradecimento público. Porque se hoje eu estou viva, se eu estou de pé, se eu sou alguém, se eu me respeito, se eu me permito, é porque eu tive a doutora Cátia na minha vida. Eu costumo brincar, entre aspas, com os meus amigos, que todo mundo tinha que ter uma doutora Cátia para si, pelo menos uma vez por semana. Eu a tinha duas vezes. E isso, para mim, foi um privilégio muito grande. Eu me considero uma pessoa de sorte, por ter tido a doutora Cátia na minha vida, e os seus ensinamentos, e a sua postura, e o seu olhar. Quando a gente começa a conversar com uma pessoa, e através do olhar dela, a gente entende o que ela quer dizer, é fantástico. E a doutora Cátia, ela fazia isso comigo, e eu tenho certeza que ela faz isso com todos os pacientes dela. Através de uma palavra, um olhar, um conselho de Freud, de Lacan, ela elucida, às vezes, um grande buraco negro que a gente tem na vida. Então, hoje, o meu agradecimento vai para você, doutora Cátia. Uma pessoa sensacional, uma pessoa muito especial, e acima de tudo, uma pessoa muito competente. Com quem eu tive o prazer de estar durante alguns anos, e a quem eu tenho o prazer de parabenizar hoje, pelo seu grande trabalho. A senhora merecedora de todos os prêmios, e de todos os louros que colhe. Porque o seu trabalho é essencial, e saiba, ele salva vidas, assim como ele salvou a minha. Obrigada.